E aí galera, beleza? Aqui é a Dragoa, eu tô meio chateado agora eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra demonstrar como é que tá o meu desempenho em jogo, o que que tá acontecendo. Tá vendo ali ó, naquele lado esquerdo ali é o próprio comando, eu estou pingando por Google só pra ver se o tempo de resposta, se os pacotes estão tão certinho, recentemente eu descobri que eu tô perdendo um pacote, dá uma desgraça minha conexão, eu não sei, ó, oleg, eu tô com 150 de ping nessa partida, mas é como se eu tivesse com 250 ou mais, tipo, esse pacote ali ó, lá em cima, quando ele perde, tipo, é uma desgraça pra mim, tipo, né? Como é que isso vai endoidar no jogo, eu não sei que porra é que eu faço mais, né? É que eu fiz esse vídeo exatamente pra mostrar como é que está sendo a minha vida, e por que eu tô reclamando tanto, ó, a bazooka em cima do tape e ele não morreu, ou seja, é como se eu tivesse atrasado, que porra é, né? É como se, tipo, eu não sei explicar, é como se, tipo, tivesse um delay, tá ligado, eu não consigo ver, algum atraso, porque, tipo, pode ver que em alguns momentos eu posso jogar bem, e eu atiro, é difícil errar tiro, se você analisar aí, ó, não é não, ó, o tiro pega depois, meia hora. Vamos ver, tem uma jogada aí que vai ser bem interessante. Aí é só, tá ligado, tô sozinho nesse time, lagado, ainda pensa na raiva que eu passei, é bom que isso é um treinamento hardcore pra mim, que quando eu não tô lagado, eu viro um deus no jogo. Mas aí eu ainda só fui, tá ligado, eu voltei pra correr esse estilo da puta, o brasileiro aí, o Ketri, os dois estavam com a mira muito afiada do meu gosto, o Ketri tava com essa M16 ZK aí, eu não sei não, tava roubando pra mim, posso estar até errado que eu tô lagado, mas, com certeza que eu vou caçar eles depois. E esse brasileiro aí não engana muito não, porque ele tava matando de longe tão fácil, com essa porra de sapeno penta lixo, pra matar de longe essa porra no peixe, como é que ele tá matando? Consegui não competir comigo de rifle, ó, vou analisar, tô sozinho aí, ó, bomba pra caralho, ninguém veio me ajudar, tava coado em um rato, resolvi dar uma carreirinha, ó, essa parte é fiquei chateada, não pegou, velho, isso aqui, e veja a velocidade extrema que esse Ketri me derrubou, o ideal é que você vai ver aí nesse vídeo, momentos que ele tá correndo com essa porra de esquerdão aí, nem precisa dar o trabalho de puxar o direito, parece. Vocês vão ver aí, porque eu tô achando que ele tá no recorde, mas, vamos ver, né, vamos ver se ele tem provas, vamos ver se ele tem gravado, porque eu não tô querendo correr atrás dele, agora não tem a minha preocupação, não é nem isso, que ele não recorde, se ele estiver no recorde, ele tá vergonhoso aí, ainda matei com sua porra. Vou sair positivo, meu time todo negativo. Pronto, aí essas partes assim, quando não dá lag, eu consigo jogar, consigo explorar o jogo, né, tipo, quando um pacote perde, tipo, começa a dar loucura, tipo, depois de um tempo, se não perder nenhum pacote, estabiliza de uma maneira fenomenal o ping, tá ligado? Com poucos tiros, matei, fica na medida jogar, o problema é exatamente quando perde o pacote, é como se o jogo enlouquecesse, tá ligado? Viu lá, só sai o sangue, só sai o sangue, se eu botar um zoom lá, e você vai analisar, como se eu estivesse atrasado ainda, tipo, o ping não é, não tá a filé, tipo, ó, pode ver o ping baixo, tá ali, ó, 150, 150, 150 porra... só sai sangue essa porra, papai eles querem, papai eles querem, eu ajudar não, é pecado pra eles eu tentei de todas formas de ganhar essa porra, mas ele não ajuda não, olha essa fila da puta velho agora o burrice foi daquele cara ali, ele podia ter vindo me salvar, ele não veio me salvar bem ai eu só estou tentando catar, a mira fica bugando e subindo ai, não consigo entender mas ta dificil, os gatos embrenhados, camperados, meu time não sabe nem trabalhar em equipe, tentei de todas as formas de ganhar a campera mas muito complicado dessa forma, bom aqui eles estavam tipo, sei lá velho, mais que eles fossem ruim, o tape estava se fudendo com eles ali é incrível, olha essa sentada, olha o brasileiro, brasileirão a precisão boa da porra, queria ensinar ele a precisão, eu quero que ele grave, eu vou começar a seguir ele, que eu não estou querendo seguir esses caras agora, não vale a pena pra mim deixa, deixa, vou atrás desses caras, para saber se eles são bons mesmo ou é porque eles estão roubando, está na cara que está roubando, mas vamos lá, ainda vou acreditar que eles são bons olha o cara, ainda descendo eu levo bala ainda, agora é interessante, toda vez que eu tento pegar cobertura aqui, eu me fogo quer ver, olha, é praticamente um playground, os caras vem atrás de mim nadindo sem nenhum problema, olha, no mesmo tempo lá em cima que ele estava, ele veio já, me caçando já engraçado galera, que vocês vão ver, se vocês lêem o chat que ele está se achando pica da galáxia, enquanto eu estou jogando esse vídeo lagado, o time ruim engraçado que ele é um palme em cu, olha, bala pra caralho, olha essa parte que você achou dizendo ai 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 eu mesmo nem ligo muito porque eu até gosto desses caras acham que eu adoro é derrubar e puxar o tapete depois vira um mapa lá de stone code vocês por acaso tape lá teve duas partidas anteriores sair da sala 4 barra 7 vergonhoso eu só não curto essas partidas porque tem assuntos polêmicos envolvidos eu não queria botar nada no caso vocês estão vendo aí ó tá ligado dá pra jogar quando não perde pacote mas eu quero mostrar exatamente quando perde pacote vocês entenderem como é que eu fico chateado é como se o jogo se destabilizasse mais essa parte é tarde boa ainda pessoal papando papai eles querem papai eles querem desgraçado tudo negativo virado no caralho tem um aí no final é que ele fez uma raiva do caralho olha o que é a velocidade extrema que ele matou essa arma é boa mas tu viu no esquerdão o que que ele fez olha só vim aqui matando ai só vim aqui matando ai só vim por patar só se foda ai hehehe tá tape se for dentro do vizinho incrível porque tem também esse negócio galera tipo quando o jogador sai ah não tem tape não tape ali ó tape teleportando ele não anda galera não anda pra mim como se tivesse teleportando não faz aquela né aquele andado você pode analisar pode dar um replay pra você ver olha o brasileiro novamente aí ó tu viu ele tava lá em cima desceu a mira rapidamente nem perdeu precisão porra nenhuma fica de olho aí viu galera desse brasileiro aí se vocês tiverem vídeo aí vocês me avisem vamos caçar esses cara vamos ver se eles são realmente bons olha porra do levo aqui ó perdi pacote tá vendo quando perde aquele pacote lá ó dá loucura tá vendo tá vendo o lado esquerdo ali eu perdi o pacote é exatamente isso quando eu tô precisando quanto minha conexão é como se fosse um carro velho quando esquenta demais começa a passar mal quer dizer eu acho que não seria o contrário né quando esfria seja lá arroba no pé cheio por aí só na esperança pra ver se pegar o bagulho né mas em todo caso não me limpo por essas partes aí não porque eu lagar ainda não botava até eu vou no sul das putas mas que é chato é cara eu não gosto de jogar campeonato lagarto porque eu não uso 100% do meu desempenho é horrível trocar tiro com o cara que tá ligado já tem a manha do jogo tá ligado é nessas partes quando eu preciso de ainda a loucura do caralho você pode notar aí pode dar replay no vídeo aí você vai ver que minha mira é muito afiada pra eu errar tiro eu não erro aqui pra eu errar tiro tem que ser ó ó o que o filho da puta fez comigo viu a trocação com a porra de um p90 que ele tá ali essa arma cx4 ela é ótima para essa saco na trocação ela é muito foda tu viu que tinha um cara na direita ali eu não vi passei direto lá foda mas em todo caso eu vou conseguir atirar dele eu queria fazer um efeito surpresa pelo menos brasileiro eu percebi que ele não tá de wall ó só o lag tá vendo ele teleportando olha que o bichão ainda é botado no record se ele tiver no record ele tem que se aposentar do jogo ó tá vendo a demora pra matar é exatamente isso meu problema não sei se isso é provocado pelo ping que antigamente dava essa loucura olha essa partezinha só sai o sangue ó virado uma porra o sangue vai no mata eu não sei se alguma coisa aconteceria com o ping porque antes não acontecia isso eu não tinha esse problema antes de ir lá em petróleo no meio como eu morava lá na minha cidade não tinha isso eu dava tiro saia sangue algumas vezes mas era raro pra caralho não não essa parte ele se achando eu no meio de 3 e 4 então se tentar matar um ai 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 fiz conquiste em cima de tudo o tempo só pode ser bulinado na escola que até que pena né vai que vem deixa o bicho se achar um pouquinho ah meu deus olha a carreira que ele deu ali povado de merda vai que eu não peguei esse tiro que queima a roupa que me matou e tive que dar outro a pontuação vou dar uma pontuação e eu preciso pegar o pé e eu vou dar uma pontuação a pontuação eu vou dar uma pontuação ele vai dar uma pontuação ó o pepe arrugando ninguém fez nada ó 3k dando a desgorte ali ninguém fez nada e ele só passeando que nem o play grava e olha a pontuação 166 a 166 empatada ainda eu estava reclamando com ele porque ele estava falando mesmo na corporação eu resolvi calar o cú dele para de se achar que ele tem que ser menos pau no cú nem eu sou tão pau no cú assim o hitmark quase não pega é exatamente esse o meu problema é exatamente isso o problema não sei o que está havendo mesmo é só eu tentando limpar a barra porque os caras estão tudo aqui para dentro e para tirar daqui sozinho é o caralho só com um at só se tivesse uma dragoa ele ficava um aí jogava do incendiário aí tudo desesperado aí que eu sei bugar um dois lugares nesse lugar aí eu queria ver eles ligar o brasileiro de novo era uma trocação de tiro que ele com a penal fechazinha troca não pô ah puxou a vecque no caso aí a vecque é boa mas esse cara está distraído demais esse cara está distraído demais o caralho tudo morrendo o ad na base os caras sem nenhuma noção do jogo só entrei só para testar o ping mesmo e o Mr.Buzz estava na sala ele saiu vazado depois começou a ficar negativo parece cadê o ninguém lá em cima ajudando e ele vai embora não tem ninguém para ajudar só ninguém o cara é muito ruim o cara que se acha que mesmo agora veja o que coisa pôde vão fazer agora veja saca só eu estou aqui para por uma forma de chegar lá ó ele já veio atrás de mim e ninguém fez nada é sozinho tem que virar passo por esse cara passo por aquele outro aqui do meu olha o lag aí agora não é não perdi o pacote fica dando loucura como se tivesse entrado nele o tiro não pegou é horrível no momento que eu mais preciso tipo eu preciso ficar vivo eu morro aí eu perco o que perco o spot perco a paciência principalmente aí eu tenho que trabalhar tudo de novo então tem cara de tudo que é cano logo esse cara saca só pronto esse exato momento aí o Kettle olha o que que está fazendo ó viu coisa linda ele fez ali pô dá para fazer isso dá mais um tiro assim desse jeito é tem um tiro de jeito e o cara de esquerda é coisa estranha eu não boto meu olho no corpo com esses caras não deixa um oficial começar que eu caço esses caras não sei se for de bom só quero ver tem três aqui esse cara me cobriu eu tentei de todas as formas ali tentar limpar aqui a galera mas ó perdendo pacote não é não toda vez que eu tento fugir é como se tivesse com sua conexão doidada nossa tá ligado uma merda da porra eu não entendo tá ligado esse pacote de pele me fode realmente me fode me fudendo mesmo olha galera só queria compartilhar isso